Tudo aquilo que está envolvido é muito mais do que uma corrida, e o que está por trás, o grande diferencial é o que eles chamam de o espírito da Conrad. Como nasceu essa prova, para quem está nos ouvindo e não conhece a história da prova? Ela nasceu, primeiro, Conrad significa camaradas, e esses camaradas eram os camaradas de guerra, porque ela foi criada, essa prova, como uma homenagem aos combatentes mortos na Primeira Guerra Mundial, e o idealizador da prova foi um ex-combatente, ele sobreviveu em combate na Primeira Guerra Mundial e quis homenagear os colegas dele, os conterrâneos dele, os sul-africanos, os colegas de exército, que morreram em combate. Então ele criou um evento que seria um memorial vivo, e essa prova começou em 1921, ou seja, no dia 24 de maio de 2021, ela completa 100 anos de fundação, daqui pouco menos de 4 meses, aliás. E é uma prova que começou com 36 atletas largando, desculpa, 34 atletas largando e só 16 concluindo a prova, de 89 quilômetros. A largada da primeira edição da prova é o mesmo local de largada até hoje no sentido de descida, lá em Peter Martinsburg. Tem um pórtico, e no asfalto tem uma marca definitiva, uma marca permanente, e nesse pórtico, que é um pórtico permanente também, está escrito, aqui este local marca a largada da primeira edição da Conrad Maratão no dia 24 de maio de 1921. Que legal, tem história, né? Então eles começaram descendo. Descendo foi a primeira edição. E por que resolveram subir depois? Porque ficou legal? É porque vai ser tradição. A ideia na primeira corrida já era ir e voltar? Ou era bem depois? De tudo que eu li até hoje, então, de tudo que eu li até hoje, não consegui nenhuma informação que pudesse afirmar que já tinha essa ideia de, desde a fundação, já fazer a inversão do percurso. Mas o que eu li a respeito, isso sim, é que quando eles estavam organizando a segunda edição da prova, que foi em 1922, eles tiveram a ideia de inverter o percurso, para criar isso também uma tradição e tornar uma prova inovadora, né? Todo ano inverte o percurso. Todo ano com alguns asteriscos, tá? Porque tem pequenas exceções ao longo da história, em que a prova foi realizada dois anos seguidos no mesmo percurso, mas por razões muito claras, normalmente datas comemorativas, e também quando houve a realização da Copa do Mundo de 2010. Eles, por questões de logística, precisaram repetir, repetir duas descidas, né? Ah, legal, legal, interessante. Tem muita história envolvida nisso aí, na Conrad. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto